Hoje é sábado, já tomei meu pão, já comi, parei aqui, agora são nove e cinco. Olha só, tô saindo agora do Walmart aqui. Tá vendo aqui? Tem tudo pra ser o melhor lugar do mundo isso aqui, cara. Bonito, entendeu? Tudo, sabe? Maravilhoso, é uma paisagem atrás da outra. Não, não, é revoltante, cara, é revoltante. E o povo se adapta a uma vida dessa e não quer largar, quer continuar votando nesses vagabundos. E aí, meus amigos? Olha eu aqui, meus amigos, olha eu aqui, ó. Joel! Ó! Ah, garoto! Meus amigos! Já cheguei aqui no local do delivery. Esse aqui é o local do delivery, United Rentals. Vendo? Vou fazer o entrega aqui. Tá tudo fechado. Só amanhã eles vão abrir aí, ó. Mas já cheguei. Tô aqui nessa cidade muito... Muito pra cá. Tá bem tranquilo essa cidade. Apesar de que hoje é domingo, né? Não pode dizer muito. Mas tô aqui, ó. Nessa cidade aqui chamada... Hermiston. Tá vendo? Tô aqui, ó. O diesel aqui, ó. O diesel tá R$3,89 e a gasolina tá R$4,39, meus amigos. É fogo! Só que o diesel tá R$3,89. Mas esse diesel aqui a gente não põe no nosso caminhão, não. Tá? E a gente não pode abastecer nesses postos pequenos, assim, esses postos de gasolina. A gente não pode abastecer nesses postos. Tem que abastecer em truck stops. Entendeu? Então, esse valor aqui a gente não paga, não. Se a gente for no truck stop, provavelmente R$4,39 vai ser o diesel. Provavelmente. Entendeu? Então, é isso aí, meus amigos. Esse lugar aqui é muito bacana. O clima aqui tá gostoso. O clima tá gostoso. Tá bacana. Olha esse... Olha a caminhonete aí, ó. Faz o mesmo serviço só com o flatbed, ó. Hã? Cê tá direito. Aí sim, garoto. Pessoal abastecendo lá. Ali tem uma concessionária da Toyota ali na frente. Aqui pro lado de cá tem uma concessionária da Chevrolet. Ali, ó. Concessionária da Chevrolet. E é isso aí, meus amigos. Olha aí, meus amigos, ó. Olha o bichinho aí. Que show, ó. Ah, galera. Esse aqui é o mais top. Esse aqui é sensacional. Olha só. Que coisa mais massa, velho. Olha. Cerrado, velho. Vou te falar um negócio. Meu amigo Herbert tá fazendo aquelas cargas lá da Expedite. Aquelas cargas que supostamente é especial. Fala aí, meu amigo Herbert. Você não acha que cabe aqui? Dá pra carregar aqui, ó. Que show, viu? Dá pra carregar aqui. Tranquilo. Eu já peguei carga aqui e dá pra carregar ali. De boa. Show demais, show demais. Lá vem o outro. Olha o outro lá. Aqui eles tem um monte de maquinário, ó. Montão de maquinário e tal. Tudo pra alugar. Pessoal vem aqui, aluga, faz serviço. Devolve. Olha aí. É pelo jeito. Pelo jeito os caras tiram a porta. Eles arrancam a porta, ó. Entra aí um ali igual. Eles arrancam a porta. É, porque a porta não faz sentido, né? Se o cara vai trabalhar na construção, vai ficar sujo de jeito aí, ó. Não tem por que ter essa porta, não. Não é não? Isso aí, galera. Mas é chique, viu? O negócio é muito chique. Chique, chique, chique. Lá vem o outro, ó. Esse senhor aí de azul. Ele tá com um caminhão de fora. Também. Ele tem mais quatro pra fazer o dedinho. Quatro e isso aí, ó. Show demais, viu? Olha lá, meus amigos, ó. Nossa amiga ali já tá com o dedo ali pronto pra descarregá-la. É, meus amigos. Chegou outro caminhão ali. E o meu já finalizou. Vambora. Olha aí, meus amigos, ó. Olha como que a cidade de Hermiston é conhecida. Olha lá, ó. Pelo menos é o logo deles ali. Olha aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. E essas árvores aí não vai deixar, não? Hermiston. Oregon. Where life is sweet. É, meus amigos. Não deu pra filmar, não. Mas tá dizendo que é aonde a vida é doce. É, meus amigos. É, meus amigos. I won't judge you, as you know. I could stay forever. When you're lying in my arms. My heart is open. It just took some time. Now I just hope that you'd stay for a little while. You fix what's broken. When you make that smile. So just stay for a little while. So just stay for a little while. I didn't think that I would find that someone who's as honest as you are. Meus amigos, olha só que interessante isso aqui, ó. Um pouquinho nevada. Um pouquinho nevada. Um pouquinho nevada. E aqui é cheio de bicho no chão, olha. Tá vendo? Olha só. Deixa eu filmar aqui pra vocês verem. Olha aqui os bichos, ó. Tem uns que já estão esmagados. Tem uns carros que vão passando. Olha aqui. Ó. Tá vendo? Olha o tanto. Olha lá. Ó. Começou a andar aqui porque tem construção. Ó. Vai vendo o tanto de bicho que tem no chão, ó. Ó. Conseguem ver? Olha aí. Rapaz, não sei se isso é um grilo. Se é uma barata diferente. E eu não sei que porcaria é essa não, véi. Mas tem muito, 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 muito. Vocês não tem noção. Olha ali, amigos, ó. No canto ali, ó. Olha o tanto de bicho. Olha o tanto. Olha. Você tá doido, mano. Olha esse lugar aqui, galera. Que lugar bonito. Hã? Olha que as montanhas lá, ó. Show demais, show demais, show demais. Deixa eu te mostrar aqui o bicho. Olha ali, ó. É tipo uma... Um grilo. Olha ali, olha ali, olha ali, ó. Tá vendo? Olha ali. Consegue ver aí? Ele pula, rapaz. Ele pula alto. Teve um... Eu disse que do caminhão ali... O bicho desse aí pulou na minha perna, rapaz. Leveu um susto. Cê tá doido? Tem muitos, 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 muitos. Aqui é onde eu tô aqui exatamente agora. Aqui não tem tanto, não. Mas... Ali na estrada, meus amigos. Lá na estrada, quando eu tava vindo. Tinha demais, demais da conta. Tinha demais, demais. Olha aqui, ó. Ainda tem mais aqui, ó. 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 Ó o tanto. Ó o outro lá andando lá. O outro aqui, ó. Cê tá doido, velho. Dá até medo. É muito, rapaz. Eu tô até com medo de dormir aqui. Eu vou ter que dormir aqui, né? E esses bichos invadir meu caminhão aí à noite. Sei lá, né? Ó o tanto de eles aqui esmagado, ó. Ó. Isso parece um escorpião, cara. Tô vendo? Isso aqui tá esmagado. Parece um escorpião. Sei lá que bicho é esse. Você tá doido? Eu só espero que não... Que não suba nenhum aqui, ó. Sei lá, meu amigo. Se esse bicho tem esse aqui, não entra aqui. E acha um buraco aí. Pra invadir aí dentro do caminhão, ó. Sei lá, meu amigo. Tomara... Tomara que esses bichos não apareçam por aqui. Mas eu vou ter que dormir aqui. Não tem opção, não. Meus amigos, seguinte. Deixa eu contar pra vocês aqui. Eu tô aqui nessa cidade. O nome dessa cidade é... O-R-O-V-A-D-A. O-R-O-V-A-D-A. Peapá, nené, lalá. Caça-lora. O-R-O-V-A-D-A. Tá? O estado de Nevada. Nevada, pra quem não sabe... É o estado... Aonde fica Las Vegas. A cidade mais famosa aqui do estado de Nevada. É Las Vegas. Tá? E eu tô indo... Pra uma cidade aqui no Nevada também. Que é uma cidade muito grande. Uma cidade... É... Eu saí de lá de Oregon. Saí de lá de Oregon. Lá daquela cidade que eu estava. É... Esqueci o nome da cidade. Hernston. Hernston. Acho que era isso. É... Eu tava lá. E... Hoje é segunda-feira. Fiz a entrega lá hoje de manhã. Sete horas da manhã. Fiz a entrega. E não tinha carga... Pra sair de lá. Não tinha carga. Nem lá. Eu estava num raio. Que... A cidade... Acho que é Hernston. Que eu estava. A cidade onde eu estava... Duzentas milhas ao norte. Estava Seattle. Duzentas milhas ao oeste. Estava Portland. E a duzentas milhas east. Estava Bóis. Bóis... É... Se não me engano... A capital de Idaho. Tá? Que é um estado. Idaho. Portland. Se não me engano... É a capital de Oregon. E Seattle. Se não me engano... É a capital de Washington. Se não for a capital... Essas três cidades... Se não forem as capitais... São as maiores cidades. Desses estados. Ok? As maiores. E... Meus amigos... Meu despete... Estava procurando carga... Nesses três lugares... Além da cidade que eu estava. Num raio de trezentas milhas... De onde eu estava. Nada. Nada, 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 nada. Quando eu encontrava... Era uma carga de oitocentos dólares... O que daria aí... Por volta de... Oitenta centavos a milha. Noventa centavos a milha. E eu não peguei. Ele me perguntou... Você quer pegar essa carga? Não. Não quero. Por quê? Se eu ficar pegando carguinha de noventa centavos a milha... Eu estou alimentando... Esse mercado. O mercado está muito ruim. E o pessoal tem aproveitado... É... Do mercado está muito ruim. E tem jogado o valor das cargas lá embaixo, meu irmão. E por que tem jogado o valor das cargas lá embaixo? Porque tem idiota que faz. Você está entendendo? Tem pessoas aí que fazem. Então... Se eu pegasse uma carga dessa de oitenta centavos, noventa centavos... Só para salvar o meu diesel... Eu estaria alimentando... Alimentando... Esse mercado. Ou seja... Muita... Esse tipo de carga ia continuar existindo. Ou seja... Eu falei... Não. Eu prefiro descer vazio... Para a Renault. Está de lá onde eu estava. Até Renault deu aí quase quinhentas milhas. Quinhentas milhas. Dirigi o dia todo. Hoje. E nem cheguei em Renault ainda. Porque eu estou em Orovada. Estou a... Eu ainda estou a... Umas cento e poucas milhas de Renault. Tá? Se não for mais. Umas duzentas milhas para não errar. De Renault. Tá? E eu vou ter que dormir aqui. Porque acabou minhas horas. Né? Como eu comecei o dia muito cedo. Lá. Acabou minhas horas. Então... É... Isso é para vocês verem a situação que está esse país. Você está em um lugar que... Num raio de trezentas milhas tem três baitas cidades. Três cidades enormes. Tá? E... Não tem carga. Quando acha carga, é carga desse jeito que eu estou te falando. Como é que a gente vai sobreviver desse jeito? Tá difícil, irmão. Tá difícil. Tá muito complicado. Tá muito complicado. É... Eu sei que eu tenho recebido algumas críticas aí. Ah, por que você fica falando de política? Para de falar de política. Mas, meus amigos. É inevitável. Tem que se falar de política. Entendeu? A política, ela define, meu amigo. Ela define tudo na sua vida. Tá? É lógico que a nossa vida está nas mãos do Senhor. As mãos de Deus. Mas, aqui no campo, terreno, a política, ela define tudo na sua vida. Tudo. Ela define se você vai comprar pãozinho francês amanhã. Ela decide o pão... O valor do pão francês amanhã. Tá? Ela decide até se você vai sair de casa amanhã. É a política. Entendeu? Então, não é uma coisa de você ignorar. Tudo isso que nós estamos passando aqui nesse país é graças ao vagabundo do pilantra que nos governa. Que está destruindo. Tá? E não é ele a pessoa dele. Tá? Porque nós sabemos que não é ele que está governando. Quem está governando esse país aqui é aquele capeta do Obama. Né? A gente sabe que é ele. Porque o Biden, por si só, não consegue andar, meu amigo. Ele não consegue andar. Não consegue falar. Então, como é que pode governar o país? Não está governando. Quem está governando e destruindo o país é o Obama. Aquele capeta. Entendeu? Ele está governando esse país. Então, não é o problema. Não é o Biden em si. O problema, meu amigo, é esse partido demoniocrata. Esse partido esquerdista. Tá? Então, é inevitável falar, meus irmãos. É inevitável. Não adianta. A situação que nós estamos vivendo aqui nesse país tem que ser exposta. Tem que ser falada. Entendeu? E não é todo youtuber de caminhoneiro aqui dos Estados Unidos que fala sobre isso, não. Na verdade, eu não conheço nenhum outro que fala. Além de mim, eu não conheço nenhum outro. Porque todo mundo... Não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Não vou... Não vou polemizar, não. Porque não é objetivo aqui. Não é polemizar. Né? Mas, enfim. Então, é isso. O negócio está feio. O negócio não está brinquedo. Mas é isso aí, meus amigos. Vou dormir aqui. Aqui são 6h42 da tarde. 15h para 7h da noite. E vou ter que dormir aqui. Vou finalizar... Finalizar, não. Porque eu não sei se eu vou finalizar o vídeo. Mas quero mostrar algo que eu respeito pra caramba. Que eu admiro pra caramba. E que é bonito pra caramba. Se liga. Chegou o meu momento agora. Chegou o meu momento. Porque eu também faço mexã. Eu tenho o direito de fazer o meu mexã. Precisando de reconhecimento de firma ou autenticação de documentos. Olá, pessoal. Estou aqui de volta. Mais uma dica pra você. Hoje nós vamos falar de procurações. Vamos desmistificar a questão das procurações aqui no exterior. Se você está aqui no exterior, precisa passar uma procuração pra alguém lá no Brasil. Existem algumas maneiras que nós podemos te ajudar. A primeira delas é a mais conhecida. É através do consulado. Né? Se você é brasileiro, você tem como ir ao consulado fazer essa procuração. A segunda forma seria por apostilamento de AIA. Carol, o que é apostilamento de AIA? Bom, o apostilamento de AIA, a gente faz a procuração pra você no nosso escritório. Você assina, a gente reconhece a sua firma, a sua assinatura. E a gente envia esse documento para o estado da Flórida ou para o estado de onde você mora. Pra que esse estado possa nos reconhecer como notários públicos americanos. E também registrar essa procuração num livro público. Pra que ela possa se tornar uma procuração pública. Tá? Essa é a segunda forma. A terceira forma de se fazer uma procuração, hoje o Brasil, está informatizado em muitos lugares para o certificado digital. O que é o certificado digital? Bom, certificado digital, você vai assinar qualquer tipo de documento que você precisa de uma forma eletrônica. Pra isso, você tem que estar registrado, a sua assinatura, o seu CPF, precisa estar registrado no órgão lá brasileiro que regula essas assinaturas, que é o ICP Brasil. Então, aqui com a gente, você pode vir, a gente vai fazer esse certificado digital pra você. Ele tem validade de um ano, ele pode ter validade de três ou de cinco anos. E todas as vezes que você precisar assinar uma procuração ou qualquer outro tipo de documento no Brasil, se o local for informatizado pra isso, você pode usar esse certificado digital. Então, essa seria a terceira forma de se fazer uma procuração. E existe uma outra forma que nós descobrimos há pouco tempo, que a gente consegue fazer esse certificado digital pra você, caso o local onde você vai fazer não aceite, não seja informatizado pro certificado digital. A gente faz o certificado digital pra você e a gente faz uma procuração em um cartório no Brasil. Dessa forma, você tem uma procuração brasileira, feita lá no Brasil, pra que você possa resolver os seus problemas. Aqui no Cartório Brasileiro, na Catorre Services, nós estamos preparados pra te ajudar. Siga-nos nas redes sociais, ou então nos ligue nos nossos telefones, que vão aparecer aí pra vocês, e a gente vai ter o maior prazer em ajudá-los. Olha aqui, que coisa mais linda. O que? O posto? Não. A montanha? Não. É aquela bandeira. Essa bandeira é maravilhosa. É muito bonita, velho. É muito bonita. Que coisa mais linda. Cê tá doido.